Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não quiser se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo no gostei de receber. Tô gravando hoje aqui com o celular porque é mais um vídeo aí de compras para o estoque, tá bom? Então quando é assim eu sempre gravo aqui com o celular pra conseguir mostrar tanto pra vocês. Hoje não é uma compra daquelas imensas, mas é uma compra que eu preciso fazer pra poder fazer a minha produção do final de semana. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, né? Porque eu sempre olho tudo que eu tenho aqui no estoque, tudo que eu vou precisar pra poder comprar. Então eu já, pra deixar já com antecedência aqui, né, no ateliê, pra não ficar muito próximo ali da minha produção eu ter que sair pra comprar e me atrapalhar. Ou até mesmo na metade da produção faltar algum ingrediente e ainda assim eu ter que sair pra comprar, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês já essa separação de estoque, vou mostrar como que eu faço, como que eu me organizo em relação a saber o que tem, o que não tem, o que eu vou precisar, o que é bom comprar. Eu vou em um mercado só hoje que vai ser no Maxi, tá? Porque eu não vou comprar muitas coisas e é o mais perto, tá? Então vai dele mesmo. Então aqui eu vou precisar comprar abacaxi, doce de leite, enfim, eu vou vendo tudo que eu preciso, o que eu tenho e o que eu não tenho no armário, faço a lista de compras e vou pro mercado, tá? Eu vou fazer isso agora e aí eu vou mostrando pra vocês como que eu faço aqui, tá bom? Bom, gente, então sempre antes de ir no mercado eu bato aqui as minhas comandas de pedido pra ver o que é que eu preciso comprar. Nesse caso aqui eu vou bater essa, essa daqui e é do final de semana também pra já deixar tudo organizado. E aí eu anoto e já venho com a lista de pedido de todos os itens que realmente eu preciso, tá bom? Pra poder comprar no mercado, não falta nada. E aí eu agilizar mais a minha produção, né? Que aí é assim que eu chego no mercado pra comprar as coisas, eu já compro tudo e não preciso ficar saindo a metade da produção. Olha, gente, então por exemplo, tô olhando aqui a comanda de pedido, né? Então assim, sei lá, pro docinho de churros, eu dou uma olhada se tem doce de leite, se tem canela, que são os itens que eu utilizo ali pra poder fazer o docinho de churros. Beijinho, eu vejo se tem coco. Meio amargo, eu vejo como que tá o meu granulê, então tipo, o granulê que tem aqui, ele dá pra 25 unidades, pelo que eu tô vendo aqui, então não preciso comprar. Vejo se tem cacau 100%, que é o que eu utilizo pra fazer o meio amargo, então tenho aqui também. Café, eu vejo se tem café solúvel. Aí surpresa de uva, já coloco pra colocar aqui pra comprar a uva. Nenhum com Nutella, eu vou precisar comprar Nutella, que a Nutella tá no fim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, quer ver, quer ver. Ó, quase não tem mais Nutella praticamente. Então, eu sempre vou olhando na comanda e olho aqui no estoque, nesse exato momento, pra ver o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu vou precisar pra comprar ou não. E aí eu vou anotando, tá vendo, ó. Tá tudo aqui. Aí aqui, eu já coloco o creme de leite, eu vou precisar pegar a leite condensado, que eu comprei duas caixas e não fui buscar ainda. Enfim, num caos, né? Gente, o que que acontece? Eu comprei leite condensado na promoção, no site da Magazine Luiza. Aí quando foi ontem, eu fui retirar e estava sem sistema. Ó, que beleza. E aí eu vou ter que voltar lá, porque eu não vou no mercado comprar leite condensado, se eu comprei duas caixas de leite condensado e tá pra retirar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar no shopping, quem é daqui deve conhecer. Eu vou passar no shopping Raposo, pego o meu leite condensado, depois eu retorno na Raposo e do outro lado do shopping abrir um açaí. Eu não sei se vocês falam açaí ou açaí, mas pra mim é açaí. E aí, como eu já vou estar do lado, então eu já vou fazer o retorno e passo no açaí mesmo e pego o que eu preciso, já que é atacadão, né? Atacado em si. Eu não preciso ir no maxi aqui perto de casa, depois do shopping. Então, eu vou fazer isso. Vou agora no shopping Raposo, pego o meu leite condensado, que eu espero que o sistema tenha voltado. Pego o meu leite condensado, depois passo no açaí e pego as minhas coisas. Se bem que tem um spani também do lado, mas eu não gosto muito do spani atacadista, vou no açaí mesmo. E aí, aqui, eu vou comprar abacaxi, ovo, doce de leite, farinha de trigo, creme de leite, óleo, uvo, aninho, nutella, confete, enfim, vocês vão vendo aí. Mas eu não vou pegar muita coisa dessa vez, não, tá? É realmente só o básico pra conseguir fazer a produção aqui do ateliê de alguns dias aí que vão ter encomendas. Gente do céu, que calor! Eu subi agora do shopping já com duas caixas de leite condensado no Mookie, andando pelo shopping e subi no elevador. Não sei nem onde que tá a chave do carro, achei. A compra da confeiteira é diferente, né? Tem gente que vem aqui comprar um monte de coisa, roupa, sapato, perfume, e a confeiteira compra leite condensado. Mas é isso, gente, eu fiz esse processo todo em 15 minutos, agora são... Eu entrei aqui 3 e 2, agora são 3 e 17, consegui pegar as coisas e tudo mais, agora eu tô indo lá no açaí e depois eu mostro pra vocês. A sacola que eu recebi da Mookie já tá em bons usos aqui, hein, gente? Olha o tanto de sacola. Cheguei no açaí, gente, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Gente, eu vi esses ovos aí, só que eu achei muito estranho, porque 5 dúzias eram pra ser 60 ovos, e aí na caixa eu tinha falando que era 40. Não entendi, então eu não peguei. Fui pegar meu shampoo, que eu amo esse shampoo de paixão, é o mais cheiroso, gente, e dá super bem no meu cabelo, ele é super baratinho. Então, depois eu já fui aí pegar o óleo, tava 7,29 o da Lisa, eu peguei um aí, mas depois acabei pegando dois ovos, nossa, eu gravando com uma monça é complicada. Fui pegar depois farinha de trigo, peguei essas duas aí da Primor, eu já tinha um quilo aqui, então eu peguei só duas mesmo pra dar uma completada. Peguei esse Opro, gente, não fazia parte, obviamente, das compras de confeitaria, mas tava com preço super bom, e eu e o Pedro, a gente sempre toma esse negócio aí depois de academia, ou até mesmo o Pedro toma todos os dias, então por isso que eu acabei pegando. Esses dois ali eram pra mim, na verdade, né? Peguei Ninho, peguei Oreo depois também, eu não tinha colocado na lista de compras, mas aí eu passei no corredor e eu lembrei, né? Então, o que eu não coloquei na lista eu acabei pegando aí depois. Mostrei pra vocês o preço do leite condensado, mas acabei não pegando. Do creme de leite também, e aí, gente, o Italac tava o mesmo preço do Piracanju, bom, R$2,85 e R$2,85, e entre Piracanju e Italac, eu prefiro Italac. Depois eu vi esse negócio aí, gente, eu achei muito legal, mas, assim, eu não comprei, porque fiquei com medo e eu queria ver com vocês. Vocês já usaram? Porque, assim, é pra misturar com leite, né? De morango. E, basicamente, é a mesma coisa ali que o Nesquik, que também é pra misturar com leite. Então, assim, eu acho que o resultado deve ser o mesmo. Mas eu não peguei, porque eu fiquei com medo de ser ruim, gastar meu dinheiro à toa. Então, eu peguei o Nesquik mesmo, meio suspeitando dele, porque tá com nova fórmula. E eu não queria, mas eu queria o Italac, mas não tinha, né? Gente, fui pegar aí também a Nutella, tá? A Nutella, depois eu fiz uns cálculos aí, valeu super mais a pena pegar ela assim. Depois, no final do vídeo, eu vou acabar mostrando pra vocês. Aí, eu peguei cinco Nutellas, peguei uma embalagem grande dessa aí, de amido de milho. E aí, eu fui pegar o doce de leite. Eu gosto bastante da Mumu, que é esse que eu tô mostrando pra vocês, ou até mesmo da Oliveira. E o do Itambé, só que é bem mais carinho o Itambé, né? Peguei também aqui o meu Chocogiros, né? Que é o que eu acabo utilizando pra poder fazer o brigadeiro de confetinho. Dei uma mostrada pra vocês aí qual o valor que tava a Paris Stramontina. Eu ia pegar, gente, essa daí, porque eu achei que o valor dela era esse aí de R$89,90. E, por fim, não era. Era R$116,00. Então, eu não peguei. Peguei esse negócio aí de limpar fogão também. E aí, nesse momento, eu fiz a rapa do Zió Pro. O Pedro pediu pra eu pegar mais alguns pra ele. Então, eu aproveitei e peguei 24 unidades pra ele. Fui mostrar pra vocês o coco, que tava com um valor super mais acessível, entre aspas, né? Porque, geralmente, eu pago R$35,00 nele. E acabou a nossa compra. Agora, eu tava indo pro carro. As sacolas aí foram bem utilizadas. Eu adoro levar essas sacolas assim, gente. Que é muito mais prático do que sacolinha de mercado, né? Eu tô mostrando pra vocês aí por cima, mas nem lembro o que eu falei. Gente, já tô aqui no carro, indo pra casa. É, a paulada de sempre, né, gente? De mercado, nada mais nos assusta. Não nos assusta essas confeiteiras. Mas eu ainda consegui economizar um pouquinho em relação à Nutella, né? Depois eu explico pra vocês quando cheguei em casa. Que eu paguei R$159,00, se eu não me engano. E eu levei, acho que R$180,00, R$150,00, R$200,00, alguma coisa assim. Gramas a mais do que se eu comprasse o pote de 3kg. Então, eu achei que valeu a pena. Porque, geralmente, eu pago R$175,00 no pote de 3kg. E aqui eu levei mais Nutella por menos. Então, achei que foi válido. Eu comprei aquele monte de Yopro, porque o Pedro que me pediu. Geralmente tava com preço bom também. A gente encontra aí por R$10,00, R$9,00. E aí tava R$5,75,00 igual vocês viram. Então, tipo, ele pediu pra eu comprar R$24,00. Aí eu comprei R$24,00. Comprei mais alguns pra mim que eu gosto de tomar também pós-academia. Enfim. Então, gastei R$166,00 só de Yopro. Mas tudo bem. Depois ele vai me transferir e tá tudo certo também. Mas eu achei que valeu a pena. Creme de leite eu comprei duas caixas, igual vocês viram. Porque tava com preço ok também. Aí eu já fazia isso aqui agora pro final do ano. E eu falei pra vocês que eu ia falar tudo isso em casa. E tô aqui eu falando no meio do estacionamento, né, gente? Enfim. Agora eu vou pra casa. Eu não sei nem que hora são. São R$4,00 e R$24,00. Provavelmente eu peguei um pouco de trânsito aí na Raposo. Porque esse horário a Raposo é travada. Mas tô indo pra casa agora. Tô morrendo de calor. Tô até com as bochechas quentes aqui. Mas enfim, tudo certo, né? Eu vou pra casa e quando eu chegar eu mostro pra vocês aguardando as coisas e tudo mais. Gente, cheguei aqui no ateliê só agora. Lembra que eu falei pra vocês que era R$4,00 e pouco, né? Agora já são 7 horas. E eu cheguei aqui agora. É porque eu passei na minha avó pra comer cuscuz. E aí eu passei aqui, peguei minha mãe. E depois fui na minha avó pra poder comer cuscuz. Gente, eu adoro cuscuz. Eu tenho um pezinho no Ceará. Porque minha família inteira por parte de mãe é do Ceará. Então fui sempre criada com cuscuz, né? E aí até hoje eu sou apaixonada em cuscuz. Aí eu não tinha como recusar essa oferta de comer um cuscuz com linguiça. Ou cuscuz com manteiga. Enfim, com cuscuz do jeito que tiver. E aí agora que eu cheguei em casa eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E vou organizar aqui rapidinho. Porque aí depois eu vou finalizar esse vlog de compras, né? E vou iniciar um novo vlog. Só que dessa vez com a câmera em si. Que vai ser vlog de produção. Porque sim, ainda teremos produção a essa altura do campeonato. Entendeu? Por mais tarde que seja, ainda irei produzir. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. Tem algumas coisas que já estão aqui no ateliê, ó. As outras estão na cozinha. Mas eu vou lá pegar e aí eu já mostro pra vocês também, tá bom? Vou começar a primeira com o que tem aqui. Que aí eu já vou mostrando e já vou guardar. Bom, gente, então primeiramente aqui temos esses potes de Nutella. E deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cada pote de Nutella desse aqui vem 650 gramas, ó. Então, 650 gramas vezes 5 potes foi 3,250 gramas, né? O pote, pote grande aqui, ó, vem 3 quilos, tá vendo? Então aqui eu ganhei 250 gramas de Nutella. Comprando a Nutella assim e tava 31,90, né? Então, 31,90 vezes 5, saiu por 159,50. E geralmente, né, naquele pote de 3 quilos que eu mostrei pra vocês, eu pago 175. Então valeu muito mais a pena comprar ela avulso assim, né? Porque eu economizei aí, né, gente? Digamos que quase 20 conto, né, ó. Quase 20 reais. 15 reais de economização. Economização não, né? De economia. Então valeu mais a pena comprar ela assim. Aí eu comprei 5 potes pra totalizar os 3 quilos. E comprei duas caixas de leite, de creme de leite que vocês viram aí, né? Tava 2,85. O Piracanjuba tava o mesmo preço do Italac. Só que entre Piracanjubi e Italac eu prefiro o da Italac, tá? Então acabei pegando ele mesmo. Aí eu peguei esses dois fardos aqui. E eu passei na Magazine Luiza pra poder comprar o leite condensado que eu já tinha comprado pelo aplicativo. Eu paguei 5 reais, se eu não me engano. Vocês viram aí que tava 5 e pouquinho no mercado, né? 5,89? 5,65? Não lembro. Mas vocês viram aí. Então teve uma economia aí também no leite condensado. Aí eu peguei dois fardos, porque já fica também pra agora final de ano. Fazer as sobremesas e tudo mais. Aqui em cima é isso. Gente, vocês não reparem que eu tô de chinelo e meia, tá? E aí vocês vão acabar vendo no fundo do vídeo. Aqui também eu peguei dois olhos, tá? Eu vou tirar daqui e mostrar pra vocês. Tô tirando aqui agora as coisas da sacola. E eu lembrei de um comentário que eu recebi na compra de estoque passada. Ou foi num vídeo aleatório aqui do ateliê que eu mostrei algumas coisas pra vocês que eu comprei. Que recebi um comentário de uma abençoada falando assim, Nossa, não faz nem questão de tirar as coisas da sacola pra mostrar. Mostra direito. Tipo, a pessoa se incomodando porque eu não tirei as coisas da sacola pra mostrar, gente. E aí, obviamente, eu bloqueei essa pessoa de comentar aqui nos vídeos do canal, porque gente, eu não sou de ferro também. E aí agora eu mostrei pra vocês a sacola, eu lembrei desse comentário. Que como tem gente que reclama de tudo, né? Aí eu tô tirando aqui as coisas pra mostrar pra vocês, que aí eu aproveito e guardo também. Gente, essa sacola aqui, na verdade, ela é só de Yopro. Só tem Yopro aqui dentro, ó. O Pedro pegou 12, igual eu falei pra vocês, 12 de morango, 12 de chocolate. Então, basicamente, só tem Yopro nessa sacola que eu nem vou mostrar pra vocês, tá bom? Na verdade, além desses Yopro que tem aqui dentro, ó. Que é Whey, né? Whey Protein e tudo mais. Também tinha esses dois olhos aqui que foi que eu peguei. A única coisa, né? O resto é tudo literalmente Yopro, tá vendo? Enfim, né, gente? Falei que eu não ia tirar da embalagem aqui porque era basicamente Yopro. Porém, eu fui mandar uma foto pro Pedro e acabei mostrando, ó. Pegando aqui pra mostrar pra vocês, né? Aqui tem 12 de morango, 12 de chocolate, que são os dele. E aqui são os meus, ó. Que eu peguei um de morango, que eu ainda não provei. Três de chocolate e um de banana. Gente, isso aqui é muito gostoso. Ele é bem grossinho, geladinho, muito bom. Esse daqui meu eu vou colocar na geladeira. Esse aqui eu vou separar pro Pedro e depois vir buscar. Bom, gente, então aqui nessa sacola eu peguei farinha de trigo. Eu peguei só duas porque eu já tenho uma aqui no ateliê. E eu já tenho uma aberta também. Então eu não tinha necessidade de comprar um pacote muito maior. Gente, eu peguei shampoo e condicionador. Não tem nada a ver aqui com o ateliê. Mas, gente, a minha conta do ateliê não vai falir se eu comprar um shampoo e um condicionador já porque tô tirando aqui do meu pagamento, entendeu? E assim, o cabelo de milhões merece um shampoo de milhões, né? E, gente, acreditem. Eu uso esse shampoo aqui no meu cabelo. Eu sou apaixonada nele. Além do cheiro que fica. É muito gostoso, né? Muito gostoso. A minha mãe, por exemplo, não gosta. Ela acha que tem um cheiro muito estranho. Mas eu adoro. Aí eu uso esse e uso um outro também. Então, assim, pro cabelo de milhões basta só um shampoo de 5 conto. É perfeito. Eu adoro. Comprei aqui também dois abacaxis, tá? Que eu tenho um bolo com abacaxi para entregar. Aí eu peguei dois. Tá bem grandão. Paguei cinco e pouco em cada abacaxi desse, ó. Bem grandão. Então, eu ia pegar mais um. Porém, o bolo que eu teria que pegar, né? Era só para daqui quatro dias. Então, eu fiquei com medo dele amadurecer muito e estragar. Então, depois eu compro. Peguei aqui uma latinha de Nesquik. Fiquei com medo, gente. Esses dias eu estava utilizando o italac de morango. Mas não tinha lá, tá? E aí o pessoal estava falando que mudou a fórmula, ó. Tá vendo? Nova fórmula. Então, eu estou um pouco receosa de utilizar. Porém, era o único que tinha. E eu decidi pegar ele mesmo para ver como que sairia a massa, né? Para ver como que ficaria com essa nova fórmula aí de Nesquik, tá? Mas, né? Vamos ver. Peguei aqui também amido de milho. Gente, meio quilo de amido de milho. É porque aqui a gente utiliza muito também. Em alguns preparos só do ateliê. Na verdade, eu só uso o amido de milho no creme. Que é o recheio de bolo de creme com abacaxi. De resto, eu não utilizei mais nada. Mas eu gosto bastante de ter aqui também. Porque geralmente a gente também faz biscoitinho. Enfim, aí eu compro grande logo mesmo. Que fica mais fácil. Peguei aqui, gente, o disquete. Tá? Esse aqui é o que eu utilizo geralmente nos brigadeiros de confetinho. Eu gosto bastante desse aqui, ó. Que é o mini, o sabor chocolate, enfim. Tem esse. Tem uma outra marca que eu gosto também. Mas peguei desse. E o doce de leite que eu gosto muito de usar no de churros. É o Mumu. Mas também tem aí o Oliveira. Enfim, são algumas marquinhas aí que eu gosto. Mumu está entre uma das primeiras. Peguei leitininho de costume. Peguei Oreo também. Não estava na minha lista, mas eu lembrei depois que eu vi lá na prateleira. Peguei aqui plástico filme. E peguei esse negócio aqui pra colocar no fogão. Eu geralmente não uso, né? Eu não deixo isso aqui no fogão. Eu nunca comprei. Mas eu vou colocar pra testar e ver como que funciona, né? Funciona não. Eu não sei como que funciona, mas como que ele vai ficar aqui no meu fogão, né? Se for o caso, ele é bem baratinho. Eu começo a comprar dele, que fica melhor. Não sei nem se é essa medida, tá, gente? Eu só peguei lá. Comprei na sorte, por ser baratinho. Então, acabei pegando ele. Eu vou até colocar aqui pra ver como que fica. A ansiosa que habita em mim, salda a ansiosa que habita em você. Porque, assim, eu, como uma bela de ansiosa, já taquei um negócio aqui no fogão pra ver se dava certo. E até que eu curti, gente. Ai, meu Deus, escândalo. Aí, foi. Até que eu curti, gente. Vamos ver se vai ser apto ali pras próximas compras. Eu incluí isso também na minha lista de compras, né? Mas até o momento, ó, deu certinho. E a medida também deu certinha. Eu comprei um que vinha em oito unidades, então sobrou duas aqui. Mas eu guardo. Depois, se for o caso, eu compro, né? Mais, enfim. Mas até que eu gostei, sim, viu? Vai ser bem prático na hora de eu estiver mexendo brigadeiro pro brigadeiro não pular. Bom, gente. Então, vamos aqui agora para as compras finais, tá? Eu não vou incluir o Yopro aqui porque não faz meio... Não faz sentido aqui nas compras, tá? Mas vocês viram a grande maioria dos itens aí em relação a valores que eu comprei, né? Que eu fui mostrando pra vocês. Mas não tem nem muito o que explicar direito em relação aos preços porque vocês já acompanharam aí no vídeo, tá? Então, o valor total dessa comprinha básica foi de... Cadê? R$450,56. É, gente. Eu achei que eu comprei coisas ok, né? Digamos assim que... Digamos que, cara, vai, Nutella... Enfim. Então, eu achei que foi ok essa compra. Eu já não me surpreendo mais com o valor das coisas do mercado. Então, acho que é por isso que eu achei ok a compra, né? Mas me contem aqui nos comentários se aí na sua cidade onde você mora, você pagaria mais em uma compra dessa? Você pagaria menos? Se você achou... O que você achou aí que tá com valor bom, né? Seja Nutella, Ninho, enfim. Comenta aí embaixo pra mim também. E aí eu já vou finalizar esse vídeo com vocês porque eu já vou iniciar outro vídeo, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like aqui embaixo pra mim. O seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue no Instagram que o link tá aqui embaixo na descrição também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.